Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu trouxe um vídeo muito legal pro canal que eu vou responder perguntinhas de vocês que vocês fizeram pra mim lá no Instagram então muito obrigado por fazer as perguntas pra mim e se você não me segue no Instagram tá o arroba aí, vídeo especial 400 inscritos eu quero agradecer a vocês por 400 inscritos muito, muito obrigado mesmo obrigado a todos vocês que mandaram lá as perguntas lá no meu Instagram muito obrigado e agora vamos responder eles fizeram a mesma pergunta e eu resolvi mandar, colocar assim, todo mundo junto perguntaram, quantos anos você tem? gente, eu tenho 13 anos, tá? próxima pergunta, feita por Giovanna Underline Maroni arroba Ingrid Domingues e arroba Branquinha Vasconcelo perguntou, qual o seu maior sonho? gente, eu não quero compartilhar meu maior sonho porque eu só compartilho agora eu resolvi só compartilhar quando acontece, sabe? aí quando acontecer eu compartilho por exemplo, 400 inscritos era um dos meus maiores sonhos muito obrigado próxima pergunta, feita por Talina Underline Gama você tem crush? gente, eu não tenho crush próxima pergunta, feita por arroba Emily Brito cadê os vídeos que eu te vi escoguiu, bicha? gente, eu já postei esse vídeo, tá vendo? ela não acompanha a gente vê que ela não acompanha eu já postei o link tá aí na descrição próxima pergunta, feita pela minha tia arroba Erivania.silva14 beijo tia ela fez três perguntas você gosta de filme de terror? não, gente, eu não gosto de filme de terror próxima pergunta que ela fez como você se define em uma palavra? é... eu não sei me definir em uma palavra por mim eu não sei definir uma palavra me definir em uma palavra não consigo definir sei lá outra pergunta que ela fez foi qual frase que você mais gosta? gente, eu não sei qual que eu mais gosto mas... ai, não sei não as duas pessoas que perguntam a mesma coisa foi arroba joices.soares10 e arroba rafael e arroba rafael t underline você tem quanto tempo no canal? tempo no canal eu tenho dois anos sendo que teve um ano que eu parei então na verdade eu tenho um de vídeo um ano de vídeo que eu posto vídeo mas de canal amanhã é dois você verá eu comecei a se continuar depois de dar vídeo depois de você gostou da minha história? próxima pergunta feita por arroba eduarda ribeiro 653 ela perguntou qual tua matéria predileta e a que menos tu gosta? a minha matéria predileta é ciências eu gosto muito de ciências e a que menos eu gosto acho que é história outra pergunta está estudando o que em ciências? gente eu acabei de sair de uma semana de prova então eu acho que a próxima semana eu vou começar acho que é reprodução é eu acho que é isso eu acho próxima pergunta feita por Isabela Fernanda e Cami Victoria ela fez as mesmas perguntas então a pergunta é qual o seu objetivo principal até o ano acabar? gente eu não não tenho objetivo certo eu deixo acontecer sabe? pode gostar do meu cenário? vocês gostaram? gente que cenário é esse? porque meu quarto tá uma balança eu botei esse cenário aqui mas se tiver ruim perdão me perdoe por favor a próxima pergunta feita por Robels ela falou minha tia também ela falou olá qual é o seu nome? observação eu já sei pra quem não sabe meu nome é Alice tá? pra quem não me conhece meu nome é Alice sabia não? a próxima pergunta feita por em que você se inspira eu não tenho inspiração assim eu vou comigo mesmo em alguns canais Camila Louris Laura Brita eu posso me inspirar neles que eu gosto dos vídeos dele a próxima pergunta feita por Arroba Nailson Bauer perguntou qual sua série favorita? é a série que eu assisti que eu amei os 100 uma pergunta de e o Mirella tem ranço de algum famoso ou famosa ranço 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 eu não tenho não gosto de atitudes de alguns deles sabe? só isso próxima pergunta de Arroba Lívia Beatriz qual o dia do teu aniversário? o dia do meu aniversário 17 de 6 de 2006 Arroba Ana 4k underline x gente eu amei essa pergunta olha vocês estão bem agora você prefere ficar bilionária ou matar alguém da sua família? claro que eu prefiro ficar bilionária gente olha a pergunta gente próxima pergunta foi de Arroba Bianquinha ela fez essa pergunta assim você dança brega funk? olha dançar assim no meio de povo não mas quando toca alguma musiquinha por exemplo eu estou escutando aqui no celular de um lado eu passo uma musiquinha se puder aí perguntar sabe aí eu e meu irmão ficar dançando mas só em casa mesmo que no de rafael t perguntou já caiu na rua meu deus meu deus meu deus gente teve um dia desse que eu caí na rua que horror o apedrinho da line henrique trocaria teu canal por um beijo de um teu crush não não trocaria não trocaria vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa muito like se inscreve no canal compartilha com todos seus amigos e até a próxima tchau tchau